Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Isa Cordeiro e esse é o canal Imperatividade. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que foi o lançamento do box novo da Roku, que é a biblioteca de Hogwarts, que é o Contos de Beedle Bardo, Quadribó Através dos Séculos e Animais Fantásticos e Onde Habitam. Foi um evento feito pela HPRJ em parceria com a Roku e com a Saraiva. Foi muito maneiro, teve várias brincadeiras, eu vou mostrar tudo aqui no vídeo. E na descrição tem várias informações sobre a HPR, onde acontece, quando é e tudo mais. Então se vocês curtirem, acessam lá o Facebook deles. Eu fui de Tonks e teve vários outros cosplays lá, inclusive teve concurso de cosplay. Teve a Batalha de Feitiços, o Duelo. Teve Adivinha o Personagem, foi muito legal, espero que vocês gostem. Quem estiver interessado em participar do fã clube, pode procurar a gente no Facebook, que é lá que a gente se organiza. Tem o grupo principal, tem a nossa página também, a fanpage. Tem os grupos das casas, então a gente tem uma dinâmica bem bacana, onde a gente se divide em casas para fazer a Copa, que é uma das principais atividades da HPR, além dos eventos avanços que a gente faz com os nossos parceiros, Saraiva, Roku e etc. Todo mundo está vendo? Todo mundo consegue ver? Ok. Clara, pega aqui o microfone, Amara, senão você não vai conseguir. Apareceu Harry Potter? Sim. Apareceram Animais Fantásticos? Não. Voa? Não. Tem pelo? Tem. Apareceu na Câmara Secreta? Não. 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 Apareceu na Câmara Secreta? Apareceu na Câmara Secreta? Fala, fala, fala. Amei, eu tô pensando mais pra gente. Peraí, parece que é um na pedra filosofal e tem pelo. 15. É o animal de estimação do Rony? Não. 10. Chuta. Chuta, amiga. 5, 4, 2. Eu nem sei. Não tem chutar. Não tem chutar. Não tem chutar. Eu vou. Tenho quatro patos. Eu sou fente. É um tronquinho? Sim. Você vê os amigos que eu tenho, né? Sim. Gente, a próxima atividade agora é o nosso clube de duelos. É uma atividade bem legal. O marcador não vai faltar mais. 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 É uma letra. E aí a primeira pessoa é que o marcador não vai faltar mais. Qualquer feitiço. Pode ser, sei lá. Cabeça de bolho. Ganha o duelo. Eu tô apertando o feitiço antes de falar a parada. Mas eu já não tô entendendo. Um, dois, três, C. 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 Um, dois, três, I. Imóvel. Império, imóvel. Gente, vamos. Eu sei, eu sei, eu sei. Vamos, né? Império. Aê! Valeu, tudo isso. Não, vai ter outro. Primeiro, vamos. uma salva de palmas pra quem gostou do nosso aluno da Sonserina. O que é isso? Pagou esse tanto de gente, né? Pagando pra isso. Agora uma salva de palmas pra quem gostou do torcedor do Ravenclaw aqui. Essa, essa torcida da, 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 da Ravenclaw é tudo comprada, né? Olha, disseram, disseram, disseram que na Corvidal só entrou quem tem talentos, tá? Exatamente. Agora uma torcida pro nosso figurante da Lufa-Lufa, excluído. Ele sempre faz sucesso, impressionante. É a mesma coisa. É a fala, é carismático. É o amarelo, talvez, quem sabe. Agora um... Ah, desculpa. É... Salva de palmas pra nossa Tonks. Vim pra Luciana. Acho que deu o valor, foi bom. A pessoa que gritou, ela tá com a camisa meio vermelha, não é? A gente tem que ser marcial. Faz só por causa. A Ju é 100% marcial, é só por causa. Mas pra ninguém ligar. Vamos lá, de novo, só com palmas. Lufana. Tonks. Luciana. Não pode se manifestar. Palmas. Não pode bater forte. Qualquer tipo de palmas. Eu acho que a Grifinória ganhou. Já começou agora? Eu tô em dúvida do segundo lugar. Eu até chava que a Grifinória é legal. Não gosto mais. Mas vamos fazer assim. Vamos dar uma camisa pra nossa amiga da Grifinória. Também do canal Hiperatividade. E vamos dar um brinde legal pra todo mundo que veio de Pasquena, porque eles merecem. Então... É, pagando o Luca, né? Vamos lá. Me pareceu. Obrigado. Então, se vocês gostaram, passa lá no Facebook da HPRJ, que os eventos são muito legais, acontecem na Quinta da Boa Vista, enfim, entra no Facebook que lá tem todas as informações. É isso e até mais.